Em uma temporada marcada por resultados ruins, marcada por decepções, acreditem, na noite desta quinta-feira, 21 de setembro, o Curitiba conseguiu apresentar o maior vexame de todos. Goleado pelo Vasco da Gama, com direito a olé aplicado. Se não fosse o goleiro Gabriel e outras chances desperdiçadas pelo time carioca, esse resultado poderia ter sido ainda mais elástico. Esse é o assunto de agora aqui no De Olho no Jogo. Bem, por que eu considero esse o maior vexame do Curitiba até aqui? Não foi a primeira vez que o Coxa sofreu cinco gols, essa vencendo aí o sistema defensivo do Curitiba chegou agora a 51 gols sofridos na competição. Então, pô, não foi uma grande novidade. A gente viu já o Curitiba ter péssimas atuações coletivas e individuais, como aconteceu na semana passada contra o Bahia. Só que a gente está falando dessa vez de um time totalmente envolvido, totalmente engolido por um adversário que está na zona de rebaixamento. embora o Vasco venha de uma importante vitória contra o Fluminense, embora o Vasco tenha conseguido encaixar com os reforços, melhorou bastante o time, não está com muita cara aí que o Vasco vai ser rebaixado, mas a gente ainda está falando do 18º colocado. E o Curitiba não conseguiu ser minimamente competitivo contra o 18º colocado. contra o Grêmio, quando o Curitiba também perdeu por 5x1, no primeiro tempo o Curitiba tinha conseguido ter bons momentos, tinha conseguido ser até superior ao adversário, chegou a empatar o jogo ali em 1x1 no fim do primeiro tempo. Em derrotas aí para Flamengo, outras derrotas mais contundentes, Curitiba teve ali alguns momentos contra o Bahia na derrota recente por 4x2 dentro de casa, ficou muito marcado pelo goleiro Luan Poli. Dessa vez, em São Januário, o Curitiba foi, repito, totalmente envolvido, totalmente ali, dominado pela equipe do Vasco da Gama. A coxa começou o jogo apostando num 4-4-2, com três volantes, sendo o Seba Gomes aberto pelo lado esquerdo, o Francesco e o Samari juntos para apostar em muita força física no meio de campo e muitos duelos corporais, com o Robson pela direita e aí Marcelino Moreno e Slimane livres. Só que, pô, na prática nada adiantou, não deu para notar nada de muito diferente, porque sistema defensivo de novo muito exposto, logo no início do jogo o Gabriel já fazendo ali uma sequência de defesas após um cruzamento para a área, três finalizações seguidas que ele conseguiu evitar o gol do Vasco e no lance seguinte na cobrança do escanteio o Vasco já abriu o placar com o Zé Gabriel com 7 minutos e meio, 8 minutos de partida. E aí, para a gente ter ideia como o Curitiba estava totalmente apático, totalmente dominado, a primeira finalização do jogo do Curitiba é já quando o Vasco já vence por 2x0. O Rossi já havia ampliado numa jogada com o do Dimitri Payet dentro da grande área coxa branca e aí que o Curitiba vai finalizar pela primeira vez contra a meta do Vasco. Só que, se o primeiro tempo já não tinha sido legal, o segundo tempo foi muito pior. Isso porque, logo nos primeiros minutos do segundo tempo, o Samaris errou um passe, o Vasco puxou contra-ataque, Paulinho serviu ali o Pablo Vegete e fez 3x0. Essa dupla seguiu deitando e rolando, o Paulinho, o principal jogador da partida, o Vegete, artilheiro do jogo, aí vem liderando o Vasco da Gama nessa reação, marcou aos 18 minutos o quarto gol, cruzamento do Piton, 4x0 o Vasco da Gama e sei que com falha do Gabriel, mas pô, ele estava sendo tão macionado que não dá nem para cobrar. O cara dá nem para questionar. O Gabriel, embora tenha sido mais um erro dele. No fim, o Coxa até esboçou a entrada do jogo ali, o Vasco já estava em outra sintonia, outra rotatividade. Seba Gomes aproveitou ali uma jogada do Curitiba na área, mas não errou o chute. Sobrou para o Seba, que fez ali 4x1. Só que um minuto depois, o Vasco já ampliou o placar 5x1, goleada. E no fim, o Vasco, de novo, teve oportunidades para marcar o sexto gol. Algumas finalizações para fora, outras, preciosismo, defesa do goleiro Gabriel, deixando muito claro que, embora a gente esteja falando de dois times da zona de rebaixamento, poxa, o Lanterna, o Vasco 18º, eles, neste momento, não estão no mesmo nível. E aí a constatação é muito clara. O Curitiba está rebaixado aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Sei que a gente tem que respeitar a matemática. Um, dois resultados conseguem mudar muito o rumo das coisas, mas o Curitiba, hoje, 21 de setembro, não dá a mínima sinalização de reação na competição. E como foi totalmente dominado por um time que está na mesma briga que ele, classifico esse como o maior vexame do Curitiba em 2023. Já foi tentado absolutamente de tudo e nada foi dado resultado. Agora o Coxa chega a sete derrotas seguidas em 23 jogos no Campeonato Brasileiro. Em 12, mais da metade, o Curitiba sofreu três gols ou mais na partida. Já são 51 gols sofridos no Campeonato Brasileiro. E dessa sequência de sete derrotas seguidas, em seis, o Curitiba sofreu mais de três gols. É impressionante, é um dado alarmante que, por isso, não me faz mais ter qualquer tipo de crença, qualquer tipo de aposta numa reação da equipe Coxa Branca, que está aí assistindo seus adversários jogar, vem sofrendo aí derrotas contundentes rodada após rodada. Tiago Kozlowski, na coletiva, falou sobre isso. O problema não é tático, não é técnico, passa muito por confiança mental, momento, fase ruim. concorda em muita coisa, mas não dá para simplesmente aceitar. Alguma coisa tem que ser tentada. O Curitiba está apostando muito, basicamente, toda hora na mesma estratégia. E aí está muito claro que não está dando qualquer tipo de resultado. Mas agora eu quero saber de vocês. Como que vocês avaliam aí essa derrota do Curitiba? 5x1 para o Vasco da Gama, concordam comigo que ser goleado, ser dominado, tomar o olé de um concorrente direto é o maior vexame do Curitiba até aqui em 2023? Vocês ainda veem salvação? Qual que é o maior problema do Curitiba? Sobre isso, para mim, os maiores erros do Curitiba foram as tomadas de decisão, sempre contestadas, mas especialmente em momentos ruins. Saída do Guto Ferreira perto da reapresentação. Saída do Antônio Oliveira após mais de um mês, tendo intertemporada, como treinador comandando, com ele influenciando em decisões do mercado coxa branca. E aí, quando o Zago é contratado, já está o mercado fechado. Sai Zago, entra o Kozlowski como interino, Kozlowski efetivado e, a partir daí, tudo desando. Então, para mim, acaba sendo um pouco do reflexo de tudo isso. Mas agora eu quero saber de vocês. Comentem livremente aqui na caixa de comentários e me ajudem a ir fazendo aqui o De Olho no Jogo, se inscrevendo aqui no canal, dando voto de confiança, indicando para amigos. A meta do De Olho no Jogo é chegar a 10 mil inscritos ainda durante essa temporada. Isso acontecendo, sorteios de camisa do Curitiba, do Atlético, do Paraná Clube, para todos vocês que curtem aqui o canal, que sempre faz conteúdos no oferecimento para kto.com. Pega o seu celular, faça a leitura desse QR Code aqui no ângulo superior para ter acesso à principal casa de apostas do Brasil. Usando o cupom De Olho, tudo junto, tudo maiúsculo, você ganha 20% de bônus para brincar e se divertir na kto.com, onde a diversão acontece. Na manhã desta sexta-feira, conteúdo sobre Atlético 2, Internacional 1, furacão de novo no G6 do Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos e até mais.